Alô galera forrozeira Isso é forró destacado pra todo o Brasil Em nome de Rogério Empresário Grava, Rogério Mejero Respeita a bandinha Olha solteiro eu tô Tragado de sol A mulher me deixou Que eu ri de bicho do forró Olha solteiro eu tô Tragado que solte A mulher me deixou Eu virei bicho do forró Vai, vai Isso é forró destacado Pra paretão Respeita a bandinha Dou de divulgações A mulher brigou comigo E eu caí na bagaceira Sexta, sábado e domingo Tô em segunda-feira Colão de vaquejada Forró de cabaré E a mesa era lotada, era lotada De mulher E a mulher brigou comigo E eu caí na bagaceira Sexta, sábado e domingo E só vou ter segunda-feira Colão de vaquejada Forró e cabaré E a mesa era lotada, era lotada de mulher E quando eu cheguei em casa Foi grande a confusão A mulher olhou pra mim E disse a quem não entra não Quando eu cheguei em casa Foi grande a confusão A mulher olhou pra mim Aqui tu entra não Solteiro eu tô Pagado que só A mulher me deixou Eu virei bicho do forró Olha solteiro eu tô Pagado que só A mulher me deixou Eu virei bicho do forró E a mulher me deixou E a mulher me deixou E eu caí na bagaceira Sexta, sábado e domingo E só vou ter segunda-feira Colão de vaquejada Forró de cabaré E a mesa era lotada, era lotada de mulher E a mulher brigou comigo E eu caí na bagaceira Sexta, sábado e domingo Voltei segunda-feira Colão de vaquejada Forró de cabaré E a mesa era lotada, era lotada de mulher Quando eu cheguei em casa Foi grande a confusão A mulher olhou pra mim E disse a quem não entra não E quando eu cheguei em casa Foi grande a confusão A mulher olhou pra mim A quem não entra não Olha, solteiro, eu tô largado E a mulher me deixou E eu virei bicho do forró Olha, solteiro, eu tô largado Que só A mulher me deixou E eu virei bicho do forró Olha, solteiro, eu tô largado Que só E a mulher me deixou E eu virei bicho do forró Olha, solteiro, eu tô largado Que só A mulher me deixou Virei bicho do forró De nome de Pim Frio, meu parceiro Helmo Mateuzinho do Quixará Reducimento, meu parceiro Marcelo Tampai Banda Divulgações Jão Vindo CDS Meu parceiro MF Divulgações E isso é porró de destacado Repare então, grava o Jairo, grava o Jairo E bota, bota o meu som pra tocar Bota, bota a novinha pra mexer Todo mundo vai dançar, todo mundo vai beber Meu forró de destacado vai lançando pra você E eu digo bota, bota o meu som pra tocar Bota, bota as novinhas pra mexer Todo mundo vai dançar, todo mundo vai beber E o forró de destacado vai lançando pra você Preparidão, isso é porró de destacado Jomba, jomba, jomba Meu parceiro Panda Divulgações É de Vogue Kelly Chegou o fim de semana Prepara a corneta Quando o meu grave bate Ela mexe a rabeta Meu paredão é foda Meu som é destacado O dinheiro tá soprando É mulher pra todo lado Olha, chegou o fim de semana Prepara a corneta Quando o meu grave bate Ela mexe a rabeta Meu paredão é foda Meu som é destacado Dinheiro tá soprando É mulher pra todo lado Paredão Paredão E bota, bota o meu som pra tocar E bota, bota a novinha pra mexer Todo mundo vai dançar Todo mundo vai beber E o forró de destacado vai lançando pra você Eu digo bota, bota E o meu som pra tocar Bota, bota a novinha pra mexer Todo mundo vai dançar Todo mundo vai beber E o forró de destacado vai lançando Pra onde, pra ver Véia, caiu, confiança O meu parceiro Caíque MF Divulgações de Quixada Bado, imobiliária com meta Olha, chegou o fim de semana Prepara a Quando o meu grave bate Ela mexe a rabeta Meu paredão é foda Meu som é destacado Dinheiro tá soprando E é mulher pra todo lado Olha, chegou o fim de semana Prepara a corneta Quando o meu grave bate Ela mexe a rabeta Meu paredão é foda Meu som é destacado O dinheiro tá soprando É mulher pra todo lado Dá, meu paredão Dá, vai que chata E bota, bota o meu som pra tocar Bota, bota as novinha pra mexer Todo mundo vai dançar Todo mundo vai beber E o forró de destacado vai lançando pra você Eu disse, bota, bota o meu som pra tocar E bota, bota a novinha pra mexer Todo mundo vai dançar Todo mundo vai beber E o forró de destacado vai lançando pra você Vai, vai, vai Isso é porró de destacado Meu parceiro Malhada Farra Tamo junto, Matheus Dentro do sim mesmo Meu parceiro Marcelo Sampaio João Pipsen Paredão da Vissão Paredão da Vissão Vinha, amigos Paredão da Vissão Vinha, amigos Meu parceiro é Elias e Multimarca Donk Divulgações Montei um bar pra mim, meu tempo todo dia Já tá fazendo um ano que eu tô nessa putaria E segundo a domingo é só no desantelo É cachaçada, boa, rédeco, uísque E montei um bar pra mim, meu tempo todo dia Já tá fazendo um ano que eu tô nessa putaria E segundo a domingo é só no desantelo É cachaçada, boa, rédeco, uísque Olha, vamo a Riacana, vamo a Riacana Vamo beber o uísque todo dia da semana Vamo a Riacana, vamo a Riacana Vamo beber o uísque todo dia da semana E tá todo mundo melado E tá todo mundo bebendo Mulher bonita é no fardo Enchendo top e metendo E tá todo mundo melado E tá todo mundo bebendo E mulher bonita é no fardo Enchendo top e metendo Vai! Não vim de cd's! Eu tô dando as confecções! Meu parceiro César Lúcio Eu tô dando as confecções! Vai! E botei um bar pra mim Eu bebo todo dia Já tá fazendo um ano que eu tô nessa putaria De segunda a domingo É só no desmantelo É cachaçada, boa, rédeco, uísque Vamo a Riacana, vamo a Riacana Vamo beber o uísque todo dia da semana Vamo a Riacana, vamo a Riacana Vamo beber o uísque todo dia da semana Tá todo mundo melado E tá todo mundo bebendo E mulher bonita é no fardo Enchendo top e metendo E tá todo mundo melado E tá todo mundo bebendo Mulher bonita é no fardo Enchendo top e metendo Vamo a Riacana, vamo a Riacana Vamo beber o uísque todo dia da semana Olha, vamo a Riacana, vamo a Riacana Vamo beber o uísque todo dia da semana Vamo a Riacana, vamo a Riacana Vamo beber o uísque todo dia da semana Olha, vamo a Riacana, vamo a Riacana Vamo beber o uísque todo dia da semana Vai, aparelhão Convido o CDS, Marquinhos do Esporte Francisco do Caranguejo E a amiga Kelly e meu parceiro aqui, mano Para divulgar suas batalhas e do Guixeta E quando eu vou pro forró, dou um de divulgações Eu vou pra estourar, desce na minha mesa, ré de bumbum ou de cá E as gata tudo louca em cima do meu faredão A lança da rapeta desce com o bumbum no chão E quando eu vou pro forró, eu vou pra estourar Desce na minha mesa, ré de bumbum ou de cá A gata tudo louca em cima do meu faredão A lança da rapeta desce com o bumbum no chão E desce e com o bumbum no chão E quando eu vou pro forró, eu vou pra estourar, desce na minha mesa, ré de bumbum ou de cá E as gata tudo louca em cima do meu faredão A lança da rapeta desce com o bumbum no chão E desce com o bumbum no chão A lança da rapeta desce com o bumbum no chão A lança da rapeta desce com o bumbum no chão E desce com o bumbum no chão A lança da rapeta desce com o bumbum no chão E desce com o bumbum no chão E quando eu tô ganhando, tô querendo é desvio A lança da giô Joga, joga, o uísque congelou Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô querendo é desvio Na lança da rapeta desce com o bumbum no chão Joga, joga, o uísque congelou Joga, joga, o uísque congelou Fa zoando o forró destacado Tapa aletão Estoura, flexed, load ced Big diploma é especial Tственно, hita, mas o bumbum no chão A festa tá animada, eu que tô patrocinando E minha piscina tá lotada, a cerveja tá gelando A festa tá animada, eu já tô patrocinando Chegou mulher bonita, chegou carro de som A galera dançando, todo mundo achando bom Chegou a rapariga, veio trouxe caixas, é tipo uísse e gelo Hoje aqui não falta Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô querendo é desmantelo Joga, joga, uísque com gelo Eu tô bebendo, tô pagando, tô querendo é desmantelo Joga, joga, uísque com gelo Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô querendo é desmantelo Joga, joga, uísque com gelo Toda vem, tô parando, tô querendo, é desotelo Joga, joga, o uísque clube, uísque clube Meu parceiro Marquinhos do Esporte Paparidão, isso é porra destacado Elisangelo Moura, Smeca de confiança, meu parceiro Caíba Paridão Daviçon E minha piscina tá lotada, a cerveja tá gelando, a festa tá animada, eu já tô patrocinando E minha piscina tá lotada, a cerveja tá gelando, a festa tá animada Eu que tô patrocinando, chegou mulher bonita, chegou carro de som, a galera dançando, todo mundo achando bom Chegou a rapariga, feito sem cachaça, é vivo o uísque e gelo, hoje aqui não falta Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô querendo é desantelo, joga, joga o uísque e congelam Eu tô bebendo, tô pagando, tô querendo é desantelo, joga, joga o uísque e congelam Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô querendo é desantelo, joga, joga o uísque e congelam Eu tô bebendo, tô pagando, tô querendo é desantelo, joga, joga o uísque e congelam Meu parceiro Matinho Transporte, eles, Ângela Mordado Rogério Impresário, isso é porró destacado Eu parei então Grava aí, Jair Umi Vai Gol de CD Tchau Tchau